Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão E aí, DJF de pele, tu é feiticeiro? Bom, eu tô as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar É o ministro, cara Fui chamado com piseiro, uma farra lá no sítio, era um reggae privativo E imagino o rebolo, vinha puta e raparinga, só chegava o que não presta A cerveja era de balda, acabei nessa molesta, a falinha infeliz Me deixou muito lombrado, pelo fogo desgramado, quis comer até o viado Eu só tinha trinta conto, uma eslova e uma coca, mas eu sei que o que não falta é cachaça e muita ua Piseiro desgraçado, piseiro da molesta, se me der cachaça e pinga eu me atraco até com a fã Esquive de dope, 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 yes, 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 yes E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro, bombei duas montagens pra tua cara, minha caixinha começou a se balançar É o muniz, cara Fui chamado pra um piseiro, uma farra lá no sítio, era um reggae privativo, imagina o rebuluzinho Puta e raparinga, só chegava o que não presta, a cerveja era de balda, acabei nessa molesta As balinhas infeliz, me deixou muito lombrado, pelo fogo desgramado, quis comer até o viado Eu só tinha trinta conto, um eslovo e uma coca, mas eu sei que o que não falta é cachaça e muita Piseiro desgraçado, piseiro da molesta, se me der cachaça e pinga, eu me atraco até com a véia Piseiro desgraçado, piseiro da molesta, se me der cachaça e pinga, eu me atraco até com a véia E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro, bombei duas montagens pra tua cara, minha caixinha começou a se balançar de garrafa, escreite do, 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 yes, 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 yes Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão O DJ Jeff de PL que lançou essa batalha E aí DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Põe tuas montagem pra facar, minha caixinha começou a se balançar Tô cheiroso, bem trajado, olha o swing e o molejo Tipo Fred Freestone, vou chegar daquele jeito Só combo de Black Label, Red e Royal Salud Vou levar ela pra treta e fazer a badaba Tô cheiroso, bem trajado, olha o swing e o molejo Tipo Fred Freestone, vou chegar daquele jeito Só combo de Black Label, Red e Royal Salud Vou levar ela pra treta e fazer a badaba do Ela tentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Pegando ela de jeito e dando tapa no bumbum Yabadabadu, Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu O DJ Jeff de PL que lançou essa batalha Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu Pegando ela de jeito e dando tapa no bumbum Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu Pegando ela de jeito e dando tapa no bumbum O DJ Jeff de PL que lançou essa batalha E aí, DJ Jeff de PL, tu vai feiticeiro? Pegando as montagens pra facar Minha caixinha começou a se balançar Tô cheiroso, bem trajado Olha o swing e o molejo Tipo o Fred Freestone Vou chegar daquele jeito Só combo de Black Label, Red e Royal Salud Vou levar ela pra treta e fazer Yabadabadu Tô cheiroso, bem trajado Olha o swing e o molejo Tipo o Fred Freestone Vou chegar daquele jeito Só combo de Black Label, Red e Royal Salud Vou levar ela pra treta e fazer Yabadabadu Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu O DJ Jeff de PL que lançou essa batalha Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu Chegando ela de jeito e dando tapa no bumbu Yabadabadu, Yabadabadu Ela sentando, rebolando e eu bebendo Red Bull Yabadabadu, Yabadabadu Um DJ da Fitbeli que lançou a sapatu Jabadabadu, Jabadabadu Ela tentando revolantear o bebê do Red Bull Jabadabadu, Jabadabadu Pegando ela de jeito e dando tapa no bumbu Jabadabadu, Jabadabadu Ela tentando revolantear o bebê do Red Bull Jabadabadu, Jabadabadu Pegando ela de jeito e dando tapa no bumbu O DJ Jeff de PL que lançou essa bagulha E aí, DJ Jeff de PL, um velho feiticeiro Paguei duas montagens pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar É o DJ Jeff de PL, burra Vem O DJ Jeff de PL que lançou essa bagulha E aí, DJ Jeff de PL, um velho feiticeiro Paguei duas montagens pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar É pleno 2022, ano de eleição novembro É copa do mundo, vou te passar uma visão As mina de hoje em dia não tão mais sentimental Só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Manda pra ela Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Só quer, só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Manda pra ela Abre o paletão que a porrada é segura, irmão Manda pra ela O DJ Jeff de PL que lançou essa bagulha E aí, DJ Jeff de PL, um velho feiticeiro Paguei duas montagens pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar É pleno 2022, ano de eleição novembro É copa do mundo, vou te passar uma visão As mina de hoje em dia não tão mais sentimental Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Manda pra ela Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal DJ Jeff de PL Manda pra ela Só quer, só quer senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Ela se ela senta e não se apega, isso pra ela é normal, manda pra ela Só quer, só quer, senta por sentar, brinca comigo e dá tchau Ela se ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Só quer, só quer, senta por sentar, brinca comigo e dá tchau, manda pra ela Abre o paletão que a porrada é segura meu irmão Manda pra ela O DJ DJ FDPL que lançou essa foto E aí DJ DJ FDPL, os dois feiticeiros? Bandei duas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar Tap, 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 tap Drop, too fat, drop, too furious I'm too fast for y'all, man Drop, too fat, drop, too furious I'm too fast for y'all Oh, you just came home from doing a beat Tell me what you gonna do Somebody broke in and cleaned out your crib Boy, what you gonna do Just bought a new pair and they scuffed your shoes Tell me what you gonna do E aí DJ FDPL, os dois feiticeiros? Eu fiz duas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Então bate, 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 bate Bate, bate na minha fone Bate, bate na minha fone Bate, bate na minha fone Então bate, 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 bate Desce com o cobra mão Desce e rabetão Sobe com o cobra mão Joga o pacotão, caralho Desce e cobra mão Desce e rabetão Sobe de cobra mão Joga o pacotão Desce com o cobra mão Desce e rabetão Sobe com o cobra mão Joga o pacotão, caralho Desce e cobra mão Desce e rabetão Sobe de cobra mão Joga o pacotão I just came home from doin' a bitch Tell me what you gon' do, I'm a fool Somebody broke in and cleaned out your crib Boy, what you gon' do, I'm a fool Just bought a new pair and they scuffed your shoes Tell me what you gon' do, I'm a fool E aí DJF de velho, velho feiticeiro Por que tu as montagens pra tua casa Minha caixinha começou a se balançar Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa fusão é sua Então bate, bate, bate Bate na bunda Bate na bunda Bate, bate, bate Bate na bunda Bate, bate na bunda Então bate, bate, bate Desce com cobra-mão Desce rapidão Sobe com cobra-mão Joga um pacotão, caralho Desce cobra a mão, desce rafetão Sobe de cobra a mão, joga o pacotão Eu passava perto, é, lá nem me notava A hora que eu tô de nave, ela disse que tá impressionado Eu passava perto, é, lá nem me notava A hora que eu tô de nave, ela disse que tá impressionado André Silva, tu mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de rama O mundo girou, eu vou te comer só de rama Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de rama O mundo girou, eu vou te comer só de rama André Silva, 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 andré Silva O mundo girou, eu vou te comer só de rama O mundo girou, eu vou te comer só de rama Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar coriçada O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada O GW que vai te chamar e você vem rebolando safada Olha, olha, olha Olha, olha Olha... Ale tak la música Isso é o momento da mulher viva safada Isso é o momento da mulher viva safada O R7 que vai te amar e você vem rebolando safada O ZW que vai te amar e você vem rebolando safada Isso é o momento da mulher viva safada Isso é o momento da mulher viva safada O R7 que vai te amar e você vem rebolando safada Taka Acheca Taka Acheca E aí DJF de PL, do Feticeiro, então as montagens pra tocar minha caixinha começou a se balançar Tu não me queria e agora tá olhando 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 E aí DJF de PL, do Feticeiro, então as montagens pra tocar minha caixinha começou a se balançar Tava dia pra saber o que aconteceu na minha cama Depois do palo eu carreguei uma mina safadela Mudei lá de quatro Eita que era quando? Quando eu percebi A mina era fã E o soprado dela Olha o que ela falou Virou pra mim E fez eu assim amor E o soprado dela Olha o que ela falou Virou pra mim E fez eu assim amor Vai lá.. Paz nada E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Eu fiquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Eu vou te passar a visão O que aconteceu na minha cama Depois do palo eu carreguei uma mina safadela Mudei lá de quarto, deita que era quando Quando eu percebi, a mina era foia E o soplado dela, olha o que ela falou Virou pra mim e beijou assim, amor E o soplado dela, olha o que ela falou Virou pra mim e beijou assim, amor Ela falou bem assim, nome E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Eu fiquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Eu vou te passar a montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Tô com setenta reais Vou de beijinha ou de cinquentinha Atrás da garuba tem uma puta lá atrás Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Tô com setenta reais Vou de beijinha ou de cinquentinha Atrás da garuba tem uma puta lá atrás Vatequinha, molhadinha, molhadinha Vem, cheiraquinha, vem, cheiraquinha Vem, cheiraquinha, vem, cheiraquinha Vatequinha, molhadinha, molhadinha Vem, cheiraquinha, vem, cheiraquinha Eu tô aqui, eu quero passar pra na foto Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vou de beijinha ou de cinquentinha, atrás da garuba Tem uma puta latras Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vamo de meizinha, odisse e coentinha A carne a garuba tem uma cuda lá atrás Tô com 70 reais, vamo de meizinha, odisse e coentinha A carne a garuba tem uma cuda lá trás Batiaquinha molhadinha, molhadinha Chiraquinha vem, cheiraquinha Batiaquinha molhadinha, molhadinha Ó o revés Na ritma desse tambor, vitinha Ó o revés Na ritma desse tambor, vitinha Tá ritmado esse tambor, só o revés E aí, DGDF de PL, do F de Ticeiro Bandei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DGDF de PL, do F de Ticeiro Bandei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Final de semana eu vou sair para brincar No bada divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita, a sua salar é que eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Abre o paredão que a porrada é simulina A pariga é de divina, a pariga para mim são nota 10 Vou sustir uma seresta, o bada ana, vou no espina 10 A pariga é de divina, a pariga para mim são nota 10 Vou sustir uma seresta, o bada ana, vou no espina 10 A coisa melhor que há Me encher um carro de rapariga Me esquecendo os problemas e as intrigas Contar a noite por aí de bar em bar Final de semana, a pariga apanha pra amar e respeitar Boa mãe, cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba Boa mãe, cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba Boa mãe, cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba E aí, DGF de PL, do FTC, coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha pra ver se balançar Final de semana eu vou sair pra brincar No vaga divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A sua salar é que eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Abre o paredão que a porrada é sim Rapariga é gente divina Rapariga, se para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta O vaga anda, vou no espina 10 Rapariga é gente divina Rapariga, se para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta O vaga anda, vou no espina 10 A coisa melhor que a Encher um carro de rapariga Me esquecendo os problemas e as intrigas Vou dar a noite por aí de bar em bar Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amando e cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba Vou amando e cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba Vou amando e cê bebe e é invocado Segunda-feira lá no ar e pomba E aí, DJ DF de PL Tu é feiticeiro? Banquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Minha caixinha começou a se balançar Você me deixa doidão Minha caixinha Seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco, tá me deixando louco Minha brasília amarela, tá de portas abertas Pra manter a gente se amar, pela de uns infântios Pois você, minha pitula, me deixa legalzão Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho Music, esférico de Você me deixa doidão Oh yes No, 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 no Meu chuchu sumina Seus cabelos é da hora Seu copão violão Meu docinho de coco, tá me deixando louco Minha brasília amarela, tá de portas abertas Pra manter a gente se amar, pela de uns infântios Pois você, minha pitula, me deixa legalzão Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho Music, esférico de Você me deixa doidão Oh yes No, 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 no E aí, DJ GF de PL, tu é feiticeiro? Conquei tuas montagem pra tocar na caixinha Começa a se balançar DJ GF de PL Ah, não confunda, hein Me se dá Mas não confunda Oi, só não pode me ligar Implorando atenção Sabe que eu vou recusar Tô em outra ligação Não, não me ligar Não, oi que eu não quero saber Eu fiquei com sua amiga E foi bem melhor que você Então senta, vai malvado Hoje cê tá aqui no Anália Baguncinha com as doido Se vimuta, nós que paga Deixa a tropa, Mac Nelson, Nelson, Mac É minha droga Só não pode ver se pra um sapatinha Véia em rebola PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem Hoje tá caindo Tudo zecalcado cai também PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem Hoje tá caindo Tudo zecalcado cai também PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem Hoje tá caindo Tudo zecalcado cai também PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem DJ GF De PL Ah, não confunda, hein Me se dá Oi, só não pode me ligar Implorando atenção Sabe que eu vou recusar Tô em outra ligação Não, não me liga Não, oi que eu não quero saber Eu fiquei com sua amiga E foi bem melhor que você Então senta, vai malvado Hoje cê tá aqui no Anália Baguncinha com as doido Se viu, multa, nós que paga Deixa a tropa Mac, Nelson Nelson, Mac é minha troca Só não pode ver se pra um sapatinho A véia em rebola PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem Hoje tá caindo Tudo zecalcado cai também PayPal tá caindo bem Autoral caindo bem Hoje tá caindo Tudo zecalcado cai também Vai lá, vai lá corners Vem lá, vai lá ami Obrigado.